Nós vamos mostrar agora um flagrante, feito pelo repórter Marcos Couto, que também mostrou agora essa situação nesse instante, de um menor de idade que já está envolvido com o tráfico de drogas e foi apreendido pela polícia. Veja este flagrante agora no Cidade Alerta Sergipe. O que aconteceu com você? Pagaram droga. Quanto foi? 50 gramas e umas balinhas. Bala de quem? De maconha. Tem como sair dessa? Sei não. Bora, bora. Vai, para mais? Qual o conselho que você daria a sua juventude? Que se livrasse disso, que isso é um atraso. Atraso de vida. E como foi que você entrou nessa? Oi? Como foi que você entrou? Porque eu quis, meu irmão. E aqui, está vendo aí? E a senhora, vovó? Já deu conselho? Dó, eu sei, eu adoro. Dá pra mostrar? Ah, adoro. Bastante. E vai fazer o que com ele agora? Não sei, não sei. E na mão dos homens, né? E na mão de Cristo. É.